Na última sexta-feira, a cantora Gal Costa se apresentou com a turnê Estratosférica em Porto Alegre. E o Caderno 2 te mostra como foi o show. Massacre o meu medo Mas calma minha dor Já sei sofrer O show Estratosférica marca os 50 anos de carreira da cantora Gal Costa. Com músicas de seu novo disco e também aquelas que marcaram a sua trajetória, Gal se apresenta no dia 2 de outubro no Auditório Araújo Viana. Estratosférica, álbum lançado em maio de 2015 pela Sony Music, aclamado pela crítica especializada, marca a busca pela reinvenção da artista, mostrando seu lado jovial, roqueiro e contemporâneo. A Gal é eterna, né? Como a Tropicália, a Betânia, a Gil, o Caetano. A Gal tem que se renovar para pegar essa nova juventude, resgatar, né? Passar 80, 60, 90. Igual é sempre legal, né? O show conta com canções de artistas da nova geração da música brasileira, como Marcelo Camelo, Maluma Galhante, Céu e Criou, além de composições de Tom Zé, Milton Nascimento, Antônio Cícero e Caetano Veloso. Ela já tem essas outras parcerias, Rita Lee, Caetano, e aí ela vem com esses cantores novos, novos é muito bacana, é uma troca tanto dela quanto para eles também. Nessa turnê, Gal é acompanhada pelos músicos Pupilo, na bateria, Maurício Fleury, Teclados, Fábio Sá, Bajos, e Guilherme Monteiro, Violão e Guitar. Canto algumas músicas mais antigas, porque mesmo eu não conhecendo tanto o disco novo, eu vim para o show com a esperança de escutar algumas músicas mais antigas dela, mas as músicas novas me surpreenderam, porque acho que o show também é esse encontro, esse conhecer as músicas. Foi maravilhoso, Gal é sempre atual, e com certeza deixou os gaúchos muito felizes com essas canções que ela cantou. de novo. Obrigado. 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 Obrigado.